salve salve muita paz muita luz pra vocês eu sou pinto você está no canal pinto pô já peço vocês deixam o like curtam compartilhe e hoje nós vamos fazer uma tiragem diferente né pra quem está casado hoje não tem problema número 1 a agatha azul número 2 quartzo verde vocês escolhem ou número 3 a agatha de fogo que tem um quartzo é isso quem está casado vamos então vocês vão escolhendo vou separando aqui os baralho está não faz consultas particulares apenas gratuitas para a internet não faço trabalhos espirituais apenas esse aqui que é o tarô não tem consulta paga o consultor tudo estarou tudo grátis gratuito com milhares de cartões fase é uma escolha constar minha vida desfazada número número a invertir perdão desculpa agora que eu vi é sem querer então fica número 3 então para o número 3 a agatha de agatha azul número 2 quartzo verde número 3 perdão é conforme perdão número 3 agatha de fogo 3 agatha de azul 2 quartzo verde número 3 1 perdão agatha com quartzo agatha de fogo tá esse aqui é número 1 então agatha eu vou começar pela agatha tá isso como vocês querem caso não escolher não escolher pausa o vídeo tá vou começar com o número 1 então vamos lá estou casado né então vamos lá mensagem gente não faz consultos particulares em trabalhos espirituais então peço que vocês façam uma filtragem no que for que é uma tiragem coletiva peças façam uma filtragem pra ver o que é e aí e teve traição de negócios alguém te fez uma proposta pra vocês é uma falsa proposta não queria enganar ou não empregar ou não seu marido alguém foi lá e viu que não era nada disso o emprego ou viagem vou interpretar o que pode ser outra coisa calma mas eu tenho que interpretar o que que é aqui primeiro literalmente e não deu a proposta e parecia ser boa e exatamente suas mais velhas malandras parecia ser boa mas era enganação com pessoas mais velhas e malandras e ele voltou para trás e iludido deprimido cansado mal triste mal mas vai vir uma coisa melhor sim vai vir bom então se teu marido está desempregado ai gente eu tenho que ser muito sincero calma já vou interpretar todo mundo se teu marido está desempregado cuidado a aparência ou não seja muito assim amoroso use a razão ou não beba também porque aqui a bebida está sendo cortada a aparência e aqui reforça cuidado com os problemas com relação a casa ou problema com o filho eu não falo muito que tem filho às vezes atrapalha tu vai saber o que é para fazer mas eu não sei o que é para fazer ela também não mostra muito a espiritualidade se o local é para isso para criança para espiritualidade com bebida tudo bem tem que falar né mas se não for alguns casos não muitos casos não são então é isso aí tá é baixou a autoestima não pode estar com baixa autoestima e nem dizer que tem problema na justiça processo que está fazendo bom aqui é uma tiragem para o casal mais profissional tá mas eu posso ler para outras coisas a proposta que ele recebeu é que ele não se deu bem tá que ele não se deu bem que ele foi enganado por outras pessoas se sentiu triste desiludido se não for essa área ele não pode falar que tem que ter muito crianças ou o que ou não pode ter uma uma aparência ou entrar bêbado ou outras coisas tá ou as pessoas estão achando que ele está bêbado ou com algum problema né tudo né vamos ver o que é isso pode falar muito sobre espiritualidade só se for uma casa de religião uma flora ou seja flora onde vende produtos esotérios religiosos aí sim só que mesmo assim se tu for o dono chefe da flora ou alguma coisa não pode falar muito para o cara para não assustar ele parece que é um cara inexperiente se for de uma flora tu vai pegar tipo assim ele conhece um monte de coisas são os produtos são coisas mas magia alguma coisa assim não tem tanto conhecimento ou pode assustar ele embora já conheça muita coisa ele faz mas tipo assim se tu falar assim tem um ritual de chuk e assim nem tudo a gente sabe né ou na casa se for na igreja tal tal lugar e assim esse saiu do profissional tá como nem todo mundo aqui é profissional vamos ver o que que é o amoroso né vamos lá vamos ver o que que é o amoroso pegar outro baralho aqui tristeza né por um homem né opa não é sobre solteiro é sobre casado e eu me esqueci agora me lembrei é esse aqui tu se sente que não te dá tanta companhia né e tem um jeitão dele um jeitão meio grosso meio alguns nem grosso mas na dele né e pra ele tá tudo bem porque ele pra ele acha que vendo uma tv tá bem ó que tal casamento se tá se comunicando vendo uma tv vendo todo dia mas tu aqui não tá tendo a comunicação porque tu aqui também é bem carente muitos podem ser aqui não dá de renúncio que mexe tá muitos podem ser borderline aqui ou terem muita carência tu pode ter vindo de vidas passadas uma família numerosa com muitas pessoas e sentir isso é agora tu pode também ter vindo que tu recebeu carinho de teus pais mas tu se sente ainda carente não sei o que é que é ao menos conversar é a maioria que conversar pra resolver os problemas que ele mesmo cria né ah desculpa pessoal me esqueci de mostrar pra vocês que ele sai à noite ah eu me esqueci de mostrar as cartas pra vocês perdão é mesmo perdão muitos querem resolver os problemas opa essa carta tá ficando embaixo né que ele mesmo criou problemas de sair à noite e ser feliz muitos aqui são mulheringos né e pra quem não for tem outro significado sempre que a vela terminou rápido que tá chorando muito ou seja tá derretendo muito é você sente carente por causa ó da família exatamente mas já veio mesmo isso aí ó que assim ó carência família filhos vem de família já mas não é teu pode ser vidas passadas entendeu ou mesmo tua família te deu carinho mas você sentiu carinho carinho de causa da família e veio isso a maioria é isso aqui tu quer resolver esses problemas até sujos dele alguma coisa é gente tu sente que tu tem que conversar com ele porque aqui mostra mas ele não se dá muito e ele precisa de ajuda espiritual ou alguma coisa espiritual pra limpeza e ele não tá se dando brecha abertura pra isso tá pessoal ele teria que conversar e realmente mostrou os problemas também com relação a a outra cidade ó o desemprego o problema confirmou tá é ele com problemas com problemas financeiros não vai ter muita atenção pra ti realmente ele se friou por causa disso também e aqui tem homem que ó broxou porque é normal também porque às vezes o estresse ou ter que resolver de problemas depois né não tem como dar vamos pro número 2 então vamos lá então tem pouco tempo agora número 2 pedra quartzo verde vida de casado alguma mensagem algum recado um problema um problema um problema um problema que é resolver Ai, 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 isso aí mesmo. Vamos lá, então. Aqui teve um caso que vocês dois querem resolver um problema, quem não for já vou interpretar o resto. Resolveu esse problema de uma pessoa distante que teve esse problema, porque essa pessoa distante geralmente é um familiar dela, pode ser do casal também, mas é dela, pode ser um filho, sim, pode ser, mas aqui me veio mais parente, cunhado, primo, um problema distante, problema, né? E urso família, que é um problema também, distante, que é o navio. Esse problema é um dos casos que ele se meteu alguma enrascada na justiça ou o filho e sobrinho assediou alguém, que aqui é o problema da justiça, que assediou alguém no convívio, ou bateu carro no convívio, né? Tudo relacionado a alguma coisa na área externa, na área da rua. Então esse problema, ou se falou que queria e teve problema na justiça. que as nuvens também é fala, pensamento. E agora está tendo processo, incomodação, e eles querem resolver, vocês estão. Então, aqui é o primeiro, primeiro, para quem for isso, se querem resolver isso aí, vocês vão poder fazer o possível para eles, sim, vocês ficam cobrados, mas vocês vão poder ajudar, ou ajudar com o advogado bom que teve na época, tudo, tudo atalou. Vamos ver, vamos ver o que vai sair aqui, vai ser bem difícil se intervencer, mas se vocês vão fazer a parte de vocês, não. Todo mundo sabe o que faz, mas aqui, isso aqui vai trazer uma experiência para o futuro, para outras vidas também, o futuro vai saber lidar com todo tipo de pessoas, ele realmente, ele refriou o comportamento dele. É, mas não se iluda que ele não vai mudar muito. Ele teve um enorme aprendizado, mas não vai mudar muito. Isso para quem vai ajudar. Se tu vê que ele mudou, que bom, mas aqui as cartas não vão mudar muito. Mas ele vai não se envolver, vai mudar o pensamento, mas as ações, sim, mas não vai se envolver mais em tanta confusão, ou em briga, ou problema, nesse aspecto, nesse sentido, sim. Para beber ainda, ter festa, trabalhar, continuar saindo de noite, mas não vai dar tanto problema. E aqui eu vejo problema, cuidado dele se entropelado, outros problemas de na rua, de cair, porque alguém brigar ou dar problema, eu vi queda, então pode ser de cair, ter atropelamento, alguns vão ser de atropelamento, outros podem ser... não que vai morrer, né? É, tem que cuidar muito, porque exatamente, se ele ser atropelado ou cair, uma queda, ou até caminhando cair, ou alguém brigar, ele sair de uma boate, alguém brigar, vai atrasar a vida dele, porque ele vai sentir, depois, sem saúde, pareceu essa carta do anel, junto com outras, e segurança, saúde, no caso. Tá? Ah, deixa eu ler para quem não era, quem não vai socorrer alguma pessoa de fora, sejam mais o sobrinho, o primo, o cunhado da mulher, vamos ver mais para o amor, para alguma coisa. gente, o que vocês estão fazendo no amor, curioso? Quem é casado aqui, ó? Que estranho! Tá, vamo lá. Vão saíram iguais, eu tinha que ter embaralhado um pouquinho mais, vamo lá. Olha, vou ter que ser sincero aqui, ó, aqui tem vários casos, tá? Tem casais aqui que estão buscando outros companheiros, casais que estão buscando uma ilusão de ter outros parceiros. já vou ler para os outros que não forem isso, isso aí pode dar um problema, assim, de doenças, tem que se cuidar muito com doenças, com relação a doenças, tá? Cuidar, cuidar com doenças, ó, aqui ó, afetando doenças. Já vou ler para os outros, calma, curto, compartilho, deixa o like lá, ou curto, ao menos, né? É isso aí, pô, dá até algum problema, assim, do cara ficar em cima de vocês, ficar, ficar perseguindo, ficar querendo contatinho, contato de longe, mesmo se for de outra cidade, ou perseguindo, ou energeticamente ligado a vocês, e aqui muito de pé no saco, tá? Quem não for isso aí que está buscando relacionamento com outras pessoas que têm que se cuidar, pode ser traição também, tá dando o aviso aqui, então, tá? Ó, e quem não for ajudar o parceiro, parceiro, vamos ver o que pode ser também para quem não for um desse aí. É o mesmo ontinho, número dois, tá? Mas vão tirar três opções, três tiragens. É, quem não for está com uma relação melhor. Só está ele assim com o marido cheio de algum problema. Uma coisa que houve, ou desemprego, ou separação, ou loja desocupada, algum problema, ou queimou a empresa, ou assaltou a empresa, ou deu algum problema. Que está tendo algum problema, alguma coisa está incomodando, com filhos também, pode ser também. Ou que os filhos estão exigindo dinheiro, algum negócio foi mal fechado, ou não foi fechado, ou foi mal fechado, trancou algum dinheiro, alguma coisa. Marido está mais assim na dele com problema, e... A espiritualidade de vocês, parenta, está boa. Ah, mas eu fui na espiritualidade, eu tomei um passo na igreja, mas aqui tem magia, alguma coisa atrapalhando. Ou alguém, alguém está pensando muito em vocês, está atrapalhando. Pensamento ou magia, está atrapalhando. Aqui, ó. Então, se vocês rezarem, saíram aqui, ó, a espiritualidade é magia. Rezarem, cortarem, continuem rezando, indo no local religioso, mais frequência, ou mais vezes, o certo, e vai ajudar vocês. Porque aqui também, ó, perigo de engravidarem, ou com outros parceiros, ou com vocês mesmos. E porque tem a espiritualidade, ou algo, atrapalhando vocês, mas vai melhorar, tá? Vai brilhar. Se você estiver mais ligado à espiritualidade, mesmo que tenha ido na igreja, santo espírita, aí fui até na Umbanda, ou outro lugar mais forte, muitos foram no lugar mais forte Umbanda. Ou tomou passe, tomou um fluido, mas não ajudou, mas é isso aí mesmo. Aqui precisa de uma proteção espiritual maior, tá? Então, é só pedir o cuidado, quem for ter outros relacionamentos, para não pegar a doença, ou as pessoas não perseguirem vocês. Mostrou que, é essa tiragem, né? Parece que era para ajudar alguém, ou ajudou, e... Como é que é? E queria vir, não... Ah, agora não me lembro mais. E mostrou que, eu recebo a informação, às vezes me esqueço. E também, que era para se limpar espiritualmente, isso. Que mesmo que vocês foram, ou estão pretendendo vir, mas vai abrir mais esse caminho. E número três, não me lembro mais qual é a pedra, pessoal. Essa aqui, lógico, não sei. Tá, vou deixar sem pedra. A dúvida. Número três, vamos lá. Então, número três. Deixar as três, daí, tá? Quem quiser, escute os três montinhos. Ah, essa aqui, tá falando que é mais... Essa primeira tiragem. Uau! 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 Novidades e coisas boas vindo para a casa de vocês. Firmar um relacionamento, mais ou passear. Depois de muita batalha, que você vencer algo espiritual negativo. E vai abrir os caminhos de vocês. Vai ser cortado essas coisas ruins que estavam, a espiritualidade, trancando vocês. Não tem mais nada para dizer. Realmente é só isso. Eles estão mandando só isso. Termizadas sinceras. Vai ter prosperidade, sim. Só nos estudos, um pouquinho mais de cuidado. Só nos que eles falaram. Ou expor segredos de corporações. Tu estuda, por exemplo, no BOP, na polícia, em algum lugar, ou para político. É muito político. Coisa de religião, que nem todo mundo vai te entender. Vai achar que tu é macumbeiro, vai te entender errado. Tenha cuidado com a descrição. Essa carta também, principalmente, em viagens ou descrição. Essa é a carta da descrição também. Ó. Cuidado que tu fala, o que tu faz. Você não pode atrapalhar. Porque, assim, às vezes a pessoa não está de olho grande em ti. A maioria saiu o que que está. Que estava. Que foi aberto os caminhos agora. O Espírito do Adalto está abrindo. Se não abriu ainda, vai abrir. Mas, está mostrando que... Se tu fala para uma pessoa, ela entende errado. Então, isso vai servir para mim e para todos os montinhos aqui também. Pode entender errado. Quem não for isso, vamos ver o que está saindo aqui. Mesma coisa. Novidades vindo no teu caminho. Por prosperidade e dinheiro. Não adianta. Realização de sonhos após um período conturbado. Com pessoas difíceis. Mas, ó. Sorte está no teu caminho. Tu vai ser muito feliz ainda. Tu já ouviu em algum lugar, tarô ou vídeo evangélico, alguma coisa. Ou intuição que tu iria prosperar. E, realmente, é isso que está acontecendo. Vai acontecer. Vai ter notícias de justiça que vai ser feita para ti. E vai abrir teus caminhos. Vai realizar teus sonhos. Tá? Eu tenho aberto essas aqui antes. Agora foi, né? Misturou. Tu vai realizar teus sonhos. A cruz também é a vitória. No amor. Vai ter notícias. Algo bom que vai chegar para ti. Não sei o que é. Pode ser um emprego ou outras coisas. O que tu traz esperando também. Uma das coisas. E vai abrir teus caminhos. Tá? É isso aí. Tá? Só não pode ficar assim, ó. Querendo ficar triste. Não. Dei não, tá? Porque senão vai complicar a tua vida. Se tu querer ficar fechado e triste. O livro fechado e aquele triste. Querer voltar coisas do passado. Remunho do espiritualidade vai te obsidiar e tu não vai ficar só em casa remoendo a tua vida. Em vez de tu viver, ser feliz. E tu não vai ser feliz. Digo, vai ser mais ou menos. Ou não vai ser. Então, tu tem que esquecer um pouco as coisas do passado. Tá? Ah, se é uma reconciliação com esse. Tudo bem. Se tu quiser, tua escolha. Vai dizer que se remoem coisas ruins. Coisas do passado. Até as coisas que tu um pouco conhece, tu remoia muito, tranca um pouco as tuas caminhas, tá? Mas é pra dar uma remoia coisa muito ruim que tu passar, senão vai trancar as tuas caminhas. É o que eu quis dizer. Tá, pessoal? Tiragem maravilhosa. Espero que vocês curtam, compartilhem e deixem o like. Amém. Achei. Tudo de bom pra vocês. Namastê. Tchau. 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 Obrigado.